E aí pessoal, tudo tranquilo com vocês? Samuel Cadastro fazendo pra vocês mais um vídeo de PES 2013 na ML com Toulouse, beleza? Galera, já peço pra vocês deixarem o like logo no começo, tô gostando de ver aí o feedback de vocês, que vocês estão gostando da série. Muito obrigado pelo apoio de verdade, tá? Bom galera, é o seguinte, hoje vamos enfrentar dois times grandes da França aí. Não sei se o Sousa Cichene é grande, enfim, mas o Olympique de Marseille é, vamos enfrentar eles agora fora de casa. Lembra que enfrentamos o PSG aí, empatamos por 4x4, estilo Flamengo e Vasco 2019, um clássico insano, tá? E hoje vamos enfrentar também o Ajacior, acho que o Ajacior nesse time aqui, esse mesmo. Caraca, fazia tanto tempo que eu não vi esse escudo, mano. Nem lembrava mais o nome desse time aqui, mas o Ajacior também fora de casa, tá? E o Sousa Cichene vai ser em casa na nona rodada. Bom galera, é o seguinte, no próximo vídeo tem Copa, tá? Vamos enfrentar o Nice pela segunda rodada, pela segunda fase, né? Bom, é isso então, vamos lá enfrentar o Olympique de Marseille. Talvez seja o maior time da França, né, por ter Champions League. Eu acho que tem duas, se eu não me engano, ou uma só. Agora já não, só me perdi nas memórias, enfim. Mas é maior que o PSG por ter Champions, né? Ou talvez não, né, porque o PSG tem tanta Ligue 1. Caraca, o time veio todo groxa, filho. E agora? Logo contra o Olympique de Marseille, o time veio todo pra baixo, cara. Fazer o quê, né? Fazer aquela improvisada aqui, tirar só a galera que tá com a seta roxa. Quem tá com a seta azul, vou ter que deixar. Bom, então é isso. O time vai com a Ramada, Firmin, Abdenu, Ninkov, Bang, Capoei, Dido, Siriez, Regatinho, Braten e o Rivier. Só voando, então, pra esse jogo aí com o time desmantelado, né? Mesclado demais. Por causa da condição física e embaixo de chuva. Eu acho que na captura não aparece chuva, né, cara? Porque na captura a qualidade é obviamente pior do que no meu monitor aqui. Mas é isso, só bora. É isso aí. Enfrentar os irmãos Ayu, né? Jordan Ayu e André Ayu, que também enfrentaram o Brasil ontem. Quem enviou o Amistoso aí, o Brasil ganhou da gana por 3x0. Eita, já errei aqui o lateral. Bom, eu vou ter que me readaptar de novo, porque como eu joguei Pé-6 esse final de semana, então, desacostumei um pouco do Pé-13. Mas é isso. Enfiada pro Rivier, vai bater cruzado! Ele na cara do gol não desperdiça, mano. Principalmente se vai ter cruzado desse jeito. Olha a precisão que ele tem. Ele não vai errar nunca. Ele tá lá dentro. Abrindo o placar contra o Olympique de Marseille, fora de casa. 1x0. Fez o pivôzinho e passou correndo naquela jogada mais treinada aí do Toulouse. Belo lançamento do Bratton também. Ganhou do Nikolui, que tem equilíbrio 88. Você foi igual no Play 2, né? Olha só, era um batalho. E ganhou. Rivier, bateu cruzado de novo. Passou muito perto. Boa jogada. Olha que cara tá andando molinho, ó. Só sei que ele errou. Andando muito mole esse jogo, mano. Mais um lançamento do Rivier. Se agora não dá pra ganhar do Nikolui. Uma batida colocada. Enchi muito. Ganharam. Bom zagueiro. Fez o papel de primeiro goleiro ali. O Manta no regatinho que é contra-ataque agora, mas a gente não vai alcançar. O pulo correu muito mais. Olha lá. O cabeceio. É. Os caras não tomou bom no ataque pelo menos, né? Lá na zaga eles tão falhando, mas tão compensando. No ataque. E aí, Remy. Pra empatar o jogo. Pro Olimpíaca de Marseille. Um a um gol de cabeça. Até pela zaga também tá. Um pouco deformada hoje. Justamente por causa dos. Dos titulares, né? Que não estão bem. Pra esse jogo. Ah, que isso, cara? Ô zagueiro. Aí não, hein? Aí não pode vacilar não, filho. Boa. Rivier com o cobrimento. O goleiro vacilou também de novo, mano. Mais uma vez, farela a defesa deles. O goleiro achou que podia ganhar. Na velocidade, ele chegando antes do Rivier na bola. E de cumprimento. Olha só. Nossa, no limite, mano. No limite da linha de impedimento. E tá aí, mano. Rivier. Mais um contra-ataque de cumprimento. Um golaço. Possível artilheiro da Ligue 1. E aí já vamos olhar a artilharia também pra ver como é que tá. Porque Rivier tá fazendo gol, 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 atrás de gol. Insano. Ih, Rivier. Rivier tá insano, hein? Cortou, bateu. Que pancada. Boa jogada do Rivier. Mas tá fora. Olha essa zaga dando mole de novo, cara. Né? Agora o Marubet falou certo. Se eu soubesse que tinha chegado no Endia por trás ali, ia rolar. Só que o gol, o gol me chamou, né? O gol me chamou, velho. Rivier de cabeça, subiu. Regatinho. Ele dominou errado. Não é possível escanteio. Regatinho fazendo fila. Que isso. O Nicolau apelou. Fez a falta. Olha isso. Homem. Ia passando do jeito que quase que ele fez pênalti. Abdenu. Quase fez gol contra Abdenu. Que isso, cara. A gente até em gol contra nessa temporada, né? Não pode vacilar de novo. Nicolau de cabeça pra se redimir. Quase aquele empate o jogo. Bang bateu pro golaço. Nosso lateral esquerdo bem ativo no ataque. Matando o seu primeiro gol com a camisa do Toulouse. Bang. 3x1 pra ficar tranquilo no placar. Equipe pancadaça, hein? Bom saber que ele tem um bom chute. Muito bom saber mesmo que ele tem um bom chute. Tome. Tomei a lua. Estilo esse soco. Pra deixar o Toulouse bem tranquilo no placar. Doce mais. O pessoal do hat-trick. mais um golaço tome ele tem um chute muito bom não dá não dá simplesmente o melhor 9 da francia atualidade não tem pai bremovitch não tem pra em mim sim pela enfiada por riviera fazer mais um o que é isso juiz mas o goleiro tinha pegou a bola antes o time simplesmente dominou essa partida cara é simplesmente jogou demais e vai terminar a partida galera 4 a 1 resultado simplesmente sensacional cara sensação melhor eu estar até agora o que luz né jogamos muito cara muito é isso 10 finalizações 4 com êxitos e 6 no alvo e vier levou 7 meios só merecia mais 19 aí pô é street e somos líderes galera líderes leon vacilou e tamo no topo aí da francia foram empatados com 19 pontos galera eu fiquei até com medo aqui eu li o nível né pra ver se estava realmente no estrela cara esse jogo foi muito estranho falei deve estar no nível profissional sei lá algum um pouco mais mais leve mais light mas não realmente está no último nível porque quatro a um com tudo luz até eu desconfio né mano bom é isso vamos lá então agora eu contra o saint etienne em casa vamos ver se a gente consegue arrumar mais uma vitória na segunda vitória em casa e bom nesse jogo braten vai descansar com a seta para baixo né eu vou deixar o goleiro cara eu vou dar uma descansa para ele porque ele jogou todos os jogos mano então vou colocar aqui e o rampelé colocar o rampelé o jogo com o nosso goleiro que tem mais over na reserva só que a gente nunca usou ele né porque esse de goleiro a gente precisa ter de atacante bom é isso então olá sant etienne em casa e só vamos me mantendo a liderança isso aí que vier virou bateu fez o pivoto nossa fez um belo giro de estilo pedro né olha isso o jogo tá difícil tá e vier virou bateu para o golaço meu deus do céu cara que gol foi esse dá no homem que ele faz simples ele erra uma vez mas não duas vezes que golaço hein é muita apelação velho tá mas o beta mas apelou o quebra bom visto no chute e a assistência do regatinho o regatinho jogando muito bem né ele tem over baixo mas na especialidade dele que é a agilidade e drible e passe também né tem um passe muito bom ele faz muito bem cara é o chute pra fora primeira chegada do sant etienne e aí pelo passo por si só o laço o 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 que jogada coletiva foi essa cara assistência do homem olha isso cara tome meu deus do céu é brincadeira que o Toulouse tá jogando hein tira daí rapaz que isso quase os caras mineiro com grabel e Vieri achou ele ganhou o adversário no corpo olha mano da hora essa comemoração vai abraçar o time reserva muito legal e o técnico tá cheio de soberba já né nem comemora mais as goleadas incrível incrível mano 3 a 0 o segundo dele no jogo assistência do Paulo Machado não erra nunca também né Paulo Machado que tem vencido um fundamental para o time nos passes decisivos também e até nas finalizações inclusive o Paulo Machado foi o primeiro jogador a fazer gol aqui na temporada né nossa ó quase que Vieri chegou né no processamento foi bom tá Bando o homem pobre ou se eu soubesse que ele ia chegar nela eu teria cabeçado por gol tá ligado mas ele chegou inteiraço nela mano eu dei mole eu dei mole nossa sentei chutar no canto do goleiro que o zagueiro nem dá de passo não né e Vieri de longe cansou cansou o homem já tá com a vista embaçada tá cansado várias sequências de jogos aí vamos misturar também vamos misturar também mas é isso que jogo hein que jogo meus amigos futebol arte o luz bom fizemos nossa parte né o Leon acabou ganhando por 3 a 0 também e continuamos empatado e nossa defesa tá melhorando hein cara tá menos vazado né ver que a gente precisa melhorar mais ainda né mesmo fazendo algumas goleadas aí o time já tem mais falha obviamente todo time tem falha mais tenta aperfeiçoar cada vez mais bom o time evidentemente tá um pouco mais apelão os jogadores não muda chuteiro de vez em quando galera até a mais habilidade né tipo lá nos laterais eu coloco o chuteiro aqui dá uma velocidade embora não perder habilidade em uma outra área mas isso vai ajudar também né mas é isso a função do jogo é essa mesmo você evolui jogadores ali com a chuteira eu não sei se nessa master liga os jogadores evoluem habilidade normalmente né acho que jogador mais velho habilidade cai mas se você souber galera que você joga pé 2013 já teve experiência aí mano deixa nos comentários se os jogadores evoluem habilidade mesmo sem ter que trocar a chuteira tá isso é importante para a gente saber né bom vamos ver que a artilharia agora da ligue anca eu curioso para saber que é um artilheiro claro o homem que vier com 11 gols e olha tabanus e soco também estão ali na disputa né claro que bem distante mas estão no topo da tabela também no top 5 bom 5 jogadores foram convocados para seleção vamos ver quem foram os mesmos de antes né o bem aqui para o machado tabanubraten e adeno eles vão estar um pouco mais cansados então não tinha todo mesclado ali né cara nosso único poder que tá bom aqui é o blonda né ele é o poder que tem pior over com 71 nossa defesa aqui o menos tá bom né então tá segura ali para proteger o goleiro ou é isso vamos lá viu fora de casa contra já se o estádio amazonas e legal nome amazonas e isso é genérico agora me deram uma ideia também para eu criar o estádio do toulouse fc né que vocês acham vou criar para a próxima temporada então já vou me dando nomes ideias de nomes para colocar no estádio do toulouse beleza e vié triscou quase chega nela e vié ganhou bateu colocado na trave sobrou-se e sulco na trave de novo o que é isso cara dois lances de perigo e dois bateram na trave o gatinho que é isso cara por ter pouco chute cara o gatinho não acerta uma né se ele ficar assim se ficar assim goleiro é capaz de errar também mano o gatinho fora de novo vai bater cruzada mas o zagueiro dele está campando cara o gol é dificuldade no ataque não não sabia velho sabia cara essa bola e barra em alguém e a sombra para ele de novo cruzar e chutar eu já tinha deseado o gol na minha cabeça antes deles ainda é acontece e vem de cabeça o goleiro defendeu mano do céu que dificuldade é essa quem está tirando aqui no ataque o goleiro de gramado ainda chegou não vai sair ainda ó tá e aí galera parece que o jogo aqui máquina tirou para não para não fazer gol não em cara parece até aquelas duas batidas na trave não foram à toa não mano e agora não consigo nem construir jogada assim o time foi o ataque tá detalhe na handicap 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 comprovado tá muito estranho esse jogo aqueles gols aquelas duas batidas na trave não foram à toa galera o aberto perder aquele gol lá já era de se desconfiar já agora o time foi o ataque eu não consigo nem encaixar nenhum ataque mano engraçado né justo nesse jogo o goleiro corre pra caramba filho caraca eu não sabia que a handicap desse jogo não era assim não mano pra mim obviamente né que todo jogo de futebol tem handicap mas pra mim era uma parada impossível tá ligado o handicap que você dá pra vencer mas isso aqui é brincadeira cara contra a jaccio mano a gente se ganha do cento de tn 4 por 4 a 4 pro psg mas que o time esteja mais claro tá ligado pô contra o olympique de marceli foi a maior mesclação mesclada que a gente fez né cara deu bom vai agora aqui agora aqui o gameon que isso cara eu não tenho mais espaço pra jogar doideira filho e vieram e foi anulado esse jogo é cara fim de jogo ah felizmente né infelizmente fomos vítimas mas é isso o jogo precisa disso pra pra ficar bom mas foi sacanagem mas com as duas rodas na trava já disse já disse tudo aí ó um se fosse uma só beleza mais duas bom galera então é isso ficando por aqui espero que vocês tenham curtido não esquecer seu like isso é muito importante eu comento que vocês estão achando da série e é nóis valeu até a próxima